Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Ele é tão bom para mim Deus é tão bom Deus é tão bom Ele é tão bom para mim Isso é um japonês Vamos lá? Um, dois, três e... Sua subarashi 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 Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom A última Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom Deus 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 é tão bom ao papai do céu, é isso mesmo, eles tinham uma amizade muito, muito legal com Deus, Deus descia no jardim para bater um papo com eles no final da tarde, olha só que legal, só que eles acabaram errando e desobedecendo a Deus, infelizmente eles fizeram o que Deus mandou, não fizeram o que Deus mandou e eles disseram ainda que deram ouvidos para uma serpente muito má, vamos ver como que isso aconteceu, na verdade Adão e Eva eles viviam de um jeito muito, muito alegre no jardim, num jardim muito, muito lindo e eles tinham aquele jardim todinho preparado por Deus para eles e eles estavam maravilhados com tudo aquilo e eles não tinham nenhum motivo para poder ficar reclamando, ai que saco que tem muita maçã para comer, não, eles também não tinham nenhum motivo para falar assim, ai que feio esse leão, não, tudo era muito maravilhoso, só que Deus disse que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tinha dado só uma única ordem, só umazinha, é diferente daquelas que às vezes nossos pais dão, arruma a cama, não faz isso, faz a tarefa, a gente tem tantas ordens, eles só tinham uma, não é para comer do fruto, mas infelizmente eles foram lá e acabaram comendo, é isso mesmo, a serpente acabou convencendo Eva, enganou a Eva, a serpente muito malvada e a Bíblia diz que a serpente era a mais esperta dos animais e ela acabou convencendo a Eva, porque o fruto era muito gostoso, muito bonito, aparentemente ele tinha uma cara muito boa e aí a serpente falou assim, ah por que você não vai comer? Porque se você comer, você vai ficar tão inteligente quanto Deus, você vai ficar muito sábia e aí o que acontece? Eva acabou errando e acabou contando para Adão e Adão também comeu e eles acabaram de estragar o mundo perfeito de Deus, depois que eles comeram, eles ficaram envergonhados, eles não sabiam o que fazer, eles tinham vergonha agora de se encontrar com Deus, que descia para falar com eles e aí o que Deus fez? Ué, o que eu ordenei que vocês fizessem? Deus perguntou a cada um deles e eles começaram a se desculpar, porque Deus percebeu que eles estavam com vergonha e aí, infelizmente, a maldade já tinha entrado no coração deles, o pecado já tinha entrado, Deus criou todas as coisas, mas o homem acabou caindo, por isso que nós chamamos a lição de hoje de queda e aí Adão falou assim, ah foi primeiro a mulher que o Senhor me deu, ela que deu esse fruto para mim, ele ficou jogando a culpa nos outros, e você já jogou culpa nos outros quando você errou também? O Senhor preparou roupas para eles e, como castigo, expulsou eles do jardim do Éden e disse para Adão que ele teria que trabalhar e aquilo seria difícil e para Dona Eva, ele disse que as dores do parto seriam bem difíceis. Deus castigou eles, mas Deus não eliminou a sua criação, Deus não tirou a criação do mundo, ele falou assim, vai continuar, porque eu tenho um plano e esse plano sabe qual que é? É um plano muito, muito especial e que nós vamos contar no próximo domingo. Deus não matou Adão e Eva, por mais que o erro deles tenha sido muito, muito errado. O pecado entrou no coração do homem e eles passaram a viver uma vida, uma vida que não era a vida de verdade, era uma vida morta, porque o pecado quando entra no nosso coração, ele deixa a nossa vida morta. Só que Deus tinha um plano e esse plano nós vamos contar domingo que vem. Você está preparado? Você não pode esquecer, hein? Fala para o mamãe e para o papai aí. Papai e mamãe, eu preciso saber qual que é o plano, porque deu muito errado. Adão e Eva fizeram uma besteira muito grande. E agora? E agora, domingo que vem, a gente vai falar mais sobre como resolver esse grande problema que Adão e Eva colocaram no coração de todos os seres humanos, tá bom? Até domingo que vem e se lembre, por causa de Adão e Eva, todos nós somos pecadores, mas tem um plano muito especial que a gente vai contar domingo que vem. Até domingo que vem, valeu! Tchau, tchau!